Sobre a segurança nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o ministro da Defesa anunciou hoje, durante uma entrevista coletiva no Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, a atuação de 41 mil militares, 21 mil só na cidade do Rio de Janeiro. O ministro explicou que o aumento no número de militares atende um pedido do governo do Estado. O ministro da Defesa afirmou ainda que qualquer aeronave não reconhecida que tentar entrar no espaço aéreo dos locais de competição sem autorização poderá ser abatida pela aeronáutica.